Olá, queridos estudantes da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e estou aqui para acompanhar vocês nesse dia de hoje. Então, já pegaram seu material, já estão com tudo prontinho, então vamos lá que a nossa aula já vai começar. A nossa aula de hoje, ela é de ciências e hoje nós vamos estudar um pouquinho mais, mas para acolher vocês, para receber vocês, nós vamos começar com uma mensagem e a mensagem de hoje é da ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, e ela diz que sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha, tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. E se nós pararmos para pensar um pouco nisso, então nós vamos entender que o que ela quer dizer é que muitas vezes a pessoa ganha muito dinheiro e tudo aquilo que ela tem, ela usa somente para si, não faz diferença também na vida das pessoas. E às vezes, aquelas pessoas que têm menos, podem fazer mais diferença na vida das pessoas, porque mesmo tendo menos, ela pode compartilhar com alguém ou pode usar outras habilidades e que podem, assim, ser úteis para a vida de outras pessoas, pode compartilhar o seu conhecimento, os seus conselhos, ajudar alguém de outras formas que não têm a ver com o dinheiro e aí fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, que mesmo na situação em que cada um de nós estivermos, a gente possa, então, estar, sim, fazendo a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor, que é para isso que nós estamos aqui, né? Essa é a nossa missão aqui nesse mundo. E aí, então, vamos começar nossa aula hoje a partir das perguntas iniciais. E a primeira pergunta hoje é, o que você sabe sobre micro-organismos? E aí, será que você você já conhece algo, já parou, já escutou esse nome, já pensou nos micro-organismos e o que que eles têm a ver com a nossa vida? O que que tem demais, assim, sobre eles? Já ouviu falar? Você acha que eles são bons, são ruins? Será que as bactérias, os fungos e os vírus, são seres vivos bons ou são ruins? E aí? Nós estamos vivendo uma época, agora, né? No momento que esse vídeo está sendo gravado, nós estamos no meio da pandemia que foi causada por um vírus. Olha só, um vírus, um ser vivo microscópio, microscópico, um micro-organismo causou toda essa mudança na nossa vida e causando doenças, causando mortes. E será que todos os micro-organismos são ruins, assim como o coronavírus? Ou será que existem alguns micro-organismos que são bons? E aí? Mas, já perguntando mais um pouco, você sabia que alguns deles são importantes na natureza? No processo de fabricação de vários produtos, provavelmente você já se alimentou de algum produto que foi no qual foram utilizados os micro-organismos e talvez não saiba. Mas nós vamos saber mais hoje. Então, você vai descobrir mais sobre tudo isso que nós falamos agora. Então, vamos lá estudar mais sobre os micro-organismos. Os micro-organismos estão por toda a parte e até mesmo no corpo de animais e seres humanos. E alguns deles, como as bactérias, já habitam o planeta há muito mais tempo que nós. Então, mesmo na montanha mais gelada, no deserto mais quente, nas águas dos mares, ou no corpo do seu gatinho, ou até no bebê, os micro-organismos estarão lá. Eles estão realmente por toda a parte. O nosso corpo é um habitat de micro-organismos. Dentro do nosso corpo existem bactérias, fungos, que estão aqui vivendo em colônias, estão aqui dentro do nosso corpo. E o nosso corpo está funcionando com esses micro-organismos. Existem trilhões de bactérias habitando no nosso corpo, por exemplo, no nosso intestino. E que essas bactérias ajudam o nosso intestino a funcionar, a fazer a digestão dos alimentos. Então, além disso, esses micro-organismos, de estarem dentro do nosso corpo, eles também estão em outros ambientes, em todos os ambientes, por assim dizer. Porém, como eles são microscópicos, nós não conseguimos vê-los a olho nu. E é exatamente por isso que eles se chamam micro-organismos. Esse nome micro quer dizer que são muito pequenos. Os micro-organismos são seres que só podem ser vistos com a ajuda de um microscópio. Ou seja, de um aparelho que serve para visualizar esses seres. Geralmente, eles são unicelulares. Ou seja, possuem apenas uma célula. Nós já vimos aí em outras aulas que o nosso corpo é formado por várias células. Só para começar, no início da nossa vida, ele é formado por duas células. Que é a célula óvulo, que é a feminina, e o espermatozoide, que é masculina. E aí, ali, ele vai se multiplicando em milhões de células, que vão formando os tecidos, os órgãos, e formam todo o nosso organismo. Porém, esse ser microscópico, ele é, esse micro-organismo, ele é formado por apenas uma célula. Então, é por isso que eles são tão pequenos. Eles não se desenvolveram mais, não evoluíram mais, a ponto de serem formados, né? De formarem tecidos diferentes, órgãos diferentes. Então, eles são formados por apenas uma célula, geralmente. Então, nesse caso, exceto os vírus, que também são acelulares. Nós vamos ver aí também o exemplo deles. Então, normalmente, os mais, os seres microscópicos, os micro-organismos mais conhecidos, são esses que eu vou apresentar para vocês, que nós vamos aprender um pouco mais deles. São as bactérias, os fungos, protozoários e vírus. Existem outros seres microscópicos, outros micro-organismos, que estão pela natureza, mas esses são os principais que nós vamos estudar hoje e conhecer um pouco mais sobre cada um deles. E aí, então, são os que estão também em mais abundância na natureza, que nós temos contato diariamente, e alguns deles são até utilizados por nós, têm até utilidade para os seres humanos, são utilizados no processo de fabricação de produtos, entre outros. O primeiro que nós vamos estudar são as bactérias. Elas são seres unicelulares. Então, ela é formada por uma célula, que nesse esquema já está mostrando como ela é. Esse corpo dela aqui é exatamente isso, uma célula. Elas surgiram há milhões de anos. Como foi falado lá no início da nossa aula, as bactérias surgiram muito antes de nós, há milhões de anos. Antes dos dinossauros, antes de outros seres vivos, antes das plantas, essas bactérias já existiam aqui. Então, se elas já estão, até hoje, sobrevivendo e vivendo aqui no nosso planeta, então nós entendemos que são seres muito resistentes. Apesar de serem formas de vida menos evoluídas, digamos assim, elas são muito resistentes. São formas de vida muito resistentes. Porque já passaram por várias eras, por vários momentos da nossa história, e continuam aqui vivendo no nosso planeta, ao contrário de outros seres vivos que já foram extintos. Elas habitam nos mais diversos ambientes, como eu já falei, também, tanto dentro do nosso corpo, como em lugares muito quentes, muito frios, em locais ácidos. Esses seres, as bactérias, existem milhares, milhões de espécies, e cada uma delas se desenvolveu, se adaptou para viver nesses locais. Elas são revestidas por uma camada de açúcares e peptídeos. Ou seja, essa capa aqui, meio azul, que está sendo mostrada aqui no esquema, é lógico que existem vários tipos de bactérias, e o formato do corpo delas, pode ser vários formatos. Mas vamos observar aqui nesse esquema. Essa membrana que está sendo mostrada aqui, em azul, é como se está representando essa camada, que é formada por açúcares e peptídeos, e é por isso que é importante, nós lavarmos as nossas mãos, porque alguns seres microscópicos que causam doenças também têm esse revestimento, formado por açúcares, ou gordura, e outras substâncias que são semelhantes, que têm uma estrutura semelhante. E o que é melhor para desfazer o açúcar, a gordura e outras substâncias semelhantes do que o sabão? Pois é. Então, quando o sabão entra em contato com essa camada aqui, ele destrói essa camada, que é a camada protetora do corpo da bactéria, e aí, então, ela é destruída. Então, realmente, o sabão é utilizado para matar as bactérias por essa razão. Então, não adianta só lavar as mãos com a água, porque a bactéria não vai morrer afogada. Ela só vai sofrer ali a ação da lavagem se eu utilizar o sabão nesse processo. Justamente porque o sabão vai destruir essa camada, vai prejudicar essa camada protetora que ela tem. Elas causam também infecções como cólera, sífilis, tuberculose. E essas infecções são tratadas com antibióticos. Então, as doenças que são causadas por bactérias são chamadas de infecções. E para tratar as infecções, o nosso corpo já desenvolveu um mecanismo que é chamado de febre. Ele aumenta a temperatura, que é para que os micro-organismos morram, porque eles não aguentam a temperatura alta. Porém, a gente também sofre quando está com febre. E aí, entra também a ação dos antibióticos, que são os remédios, os medicamentos que são utilizados para entrar em contato e destruir esses seres vivos. Então, essas são as informações, as primeiras informações que nós temos sobre as bactérias. Os fungos também são seres microscópicos, são micro-organismos, que já são um pouco diferentes das bactérias. Eles habitam em ambientes diversos. Não possuem clorofila. Isso é importante dizer, porque por muito tempo, os fungos eram confundidos com as plantas. Achavam que eles eram da mesma espécie das plantas. Eram como se fossem plantas microscópicas. Porém, eles não possuem clorofila, que é a cloração verde das plantas e que faz com que elas produzam seu próprio alimento. Então, os fungos, eles precisam se alimentar de outros seres que estejam vivos ou estejam mortos. Ou ele pode ser um parasita de um ser vivo, ou ele se alimenta também de restos de seres que já não estão mais vivos. Eles podem ser unicelulares e aí entram os fungos microscópicos, que são esses que estão aparecendo na imagem. E quando eles não são unicelulares, aí são chamados de macroscópicos, que são aqueles fungos maiores, que se tornam cogumelos, que nós vemos. Os unicelulares microscópicos, nós conseguimos ver quando eles já estão em grande quantidade, já se multiplicaram grandemente, nós vemos em forma de mofo, em forma de bolô, nos lugares em que eles estiverem. Quando ele chega a se mostrar em forma de bolô, é porque ali já tem milhões e milhões de fungos. eles se reproduzem rapidamente, porque eles precisam de um ambiente que tenha água, que esteja úmido, que tenha umidade, calor, que precise de pouca luz. E aí, tendo essas condições, normalmente o local que tem essas condições é um local que a gente não está observando muito, né? Então, se esse local que está ali fechado, abafado, e úmido, tem todas as condições para que ele se reproduza. E tendo o alimento que ele precisa, então ali ele vai se reproduzir rapidamente, rapidamente, porque ele utiliza as proteínas, os nutrientes, melhor dizendo, os nutrientes daqueles seres vivos ou do ambiente onde ele estiver inserido. E eles também podem causar doenças. Quando eles estão parasitando, sendo parasitas de algum ser vivo, eles vão causar doenças. Nos seres humanos, eles causam micoses, frieiras, sapinho, candidíase. Todas essas doenças são causadas por fungos que se instalam no corpo dos seres humanos. Algumas dessas doenças são causadas por fungos que já vivem no nosso corpo, como a candidíase, por exemplo. O fungo candida já existe e vive no nosso corpo ali, normalmente. Porém, quando as condições mudam, ele se reproduz grandemente e aí se torna uma infastação, vamos dizer assim, e aí acaba se tornando uma doença. mas na quantidade normal esse fungo pode existir no corpo humano sem causar essa doença. A doença só acontece quando ele se prolifera além do limite. Agora, os protozoários também são seres microscópicos e que nós não ouvimos falar muito. Bactérias e fungos nós ouvimos falar com mais frequência, porque nós entramos em contato com eles frequentemente, tomamos antibióticos durante a nossa vida, muitas vezes a gente ouve falar, você está com infecção, porque foi uma bactéria. Os fungos, muitas vezes nós vemos os fungos agindo ali nos alimentos. e entramos em em contato com eles durante a nossa vida. Nós percebemos a existência deles. Os protozoários já não são tão conhecidos assim, mas nós vamos conhecê-los algumas características deles agora. Grande parte deles é aquática. E eles se movem ali dentro dentro da água. E aí, por isso que no ambiente terrestre eles acabam morrendo. Talvez por isso nós não temos muitas notícias deles, né? Porque eles vivem mais na água. Alguns que não conseguem se mover, não conseguem sobreviver na água, são parasitas. E só conseguem viver se for no corpo de outros seres vivos. Como é o caso da ameba, que é, que já pode ser mais conhecido, que pode causar desenteria e outras doenças. A ameba é um protozoário. E aí, esses parasitas vão viver no corpo de outros seres vivos. e os protozoários também podem ter vários formatos de corpo. Podem ser encontrados em vários formatos. Então, aí é que está a importância de se tratar a água, de consumir uma água de qualidade, água pura, tratada. uma água que, quando você for consumir, que seja filtrada ou fervida. E aí, você também tentar buscar a origem, uma origem segura da água que você estiver consumindo. E elas podem também causar doenças, como doenças de chagas, que é aquela transmitida pelo barbeiro, Então, aí o protozoário já vive como parasita no corpo do barbeiro, no organismo do barbeiro, e aí é passado pelo, através da picada e das fezes do barbeiro para o corpo humano. Ela causa a desenteria amebiana e também a malária. Todas essas doenças também, aí, são causadas por protozoário. E veja aqui são doenças nas quais são necessárias que haja saneamento básico. Precisa de uma água tratada, de uma casa que seja livre de insetos, como barbeiro, e assim por diante. Então, para que se combate essa doença, precisa, então, de ações que sejam, que se promova o acesso aos direitos básicos. Os vírus são outro tipo de micro-organismo que nós devemos conhecer. O seu nome, esse nome, vírus, vem do latim e significa veneno. Foram descobertos porque eles são muito pequenos. Então, mesmo quando as bactérias, os fungos, já haviam sido descobertos, havia doenças que eram causadas e não eram descobertas a causa. Então, se imaginava que existiam outros seres microscópicos e que os microscópios da época não conseguiam captar e que seriam a causa dessas doenças. eles são tão pequenos que eles podem infectar até os fungos e as bactérias. Então, imagina, as bactérias são microscópicas e os fungos também, mas os vírus eles são tão pequenos que eles podem infectar os fungos e as bactérias. Tanto que existem algumas espécies de vírus que são utilizadas como antibióticos, já são utilizados como antibióticos para conter as bactérias, porque eles matam as bactérias, infectam as bactérias e matam as bactérias que existem naquele ambiente. São seres acelulares, ou seja, eles não têm célula, já são uma espécie de seres diferentes. Alguns autores até entram em contradição ou em controvérsia, vamos dizer assim, porque não consideram que os vírus sejam seres vivos, já que eles não têm célula e não passam pelo ciclo de vida que os seres vivos passam. Então, eles precisam de, justamente por isso que eles são parasitas, porque eles precisam da, dos nutrientes, das proteínas, das células de outro ser vivo para se reproduzir. E por isso que eles podem infectar as bactérias. A bactéria, ela não é formada por uma célula, então, muitas vezes ele só precisa daquilo, daquela uma célula para se reproduzir. E esses vírus causam doenças que são chamadas de viroses. Olha só, quando a gente vai no médico e o médico fala, você está com uma virose. Pode ser qualquer doença causada por vírus. Todas as doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. Então, a dengue é uma virose, a COVID-19 é uma virose, a AIDS é uma virose, porque são doenças causadas por vírus, são chamadas dessa forma, são classificadas dessa forma. Então, nessa classificação, entram aí as doenças que são causadas por vírus. Então, se foi causada por vírus, é virose. Se foi causada por bactéria, é infecção, e fungos também, infecção. Então, esses são os micro-organismos que nós estamos conhecendo. agora nós vamos conhecer a importância deles na natureza, que é a decomposição. Uma função importante dos micro-organismos é a decomposição, que é o processo que degrada os restos de seres vivos, mas é extremamente importante para a manutenção do ciclo da vida. Muitas vezes nós pensamos que é horrível a gente ver as coisas apodrecendo, poxa, podia deixar ali as frutas ficarem um mês ali na fruteira. Porém, se isso fosse acontecer, o mundo ia virar um depósito de seres vivos ou de seres mortos que não iam se decompor. porque a vida acaba para todos os seres vivos. Tem um ciclo da vida. Mas imagina se os seres vivos que já completaram o seu ciclo não sofressem a decomposição. Aí seria algo difícil de lidar. Então, a natureza já tem o seu próprio ciclo e todos os corpos, os restos dos seres vivos passam por esse processo de decomposição e os grandes atores desse processo são os micro-organismos. Principalmente os fungos e bactérias, que são os micro-organismos que fazem parte desse processo. eles se alimentam dos restos de plantas e animais mortos e liberam na natureza sais minerais e outros nutrientes. Então, fazendo essa digestão e digerindo esses restos de plantas e animais mortos, eles fazem, trazem de volta para a natureza os sais minerais e nutrientes que faziam parte daquele ser viva. Então, esse peixe que já não está mais vivo, ele vai, todos os nutrientes, as proteínas que fazem parte desse organismo vão voltar para a natureza assim que os fungos e as bactérias fizerem esse processo de decomposição dele aqui na natureza. É um processo ruim, aí tem todo, todas as suas consequências, né? vai gerar aquele cheiro desagradável, a imagem também não é agradável, porém é necessário para a manutenção do ciclo da vida. E isso é tão importante que nós vemos um exemplo de que eles são eficazes. Os fungos e as bactérias são eficazes em devolver nutrientes à natureza através da decomposição. porque são feitos adubos a partir da compostagem. Por exemplo, aqui nós temos uma árvore, da árvore foi tirada a maçã. Depois que se come a maçã tem os restos. Os restos são jogados fora e aí eles vão para a compostagem, que é um local onde são colocados esses restos orgânicos, que são, que é o lixo que apodrecem, junto com terra, as minhocas que também fazem esse trabalho de decomposição, os fungos e bactérias que já fazem parte desse habitat da natureza, vão fazer esse trabalho e aí essa terra junto com esses restos vão virar um adubo, ou seja, vai virar uma terra nutritiva. E de onde é que vem esses nutrientes para essa terra? Dos restos que foram decompostos pelos fungos e bactérias. Então, eles realmente fazem muito bem esse trabalho de decomposição e tornam a terra mais nutritiva e ela vai gerar o que? Mais nutrientes para que nasçam próximos árvores, outras árvores, outros vegetais. e que aí tudo isso pode se tornar um ciclo virtuoso, um bom ciclo para todos nós que estamos aqui no meio ambiente. Se não fosse assim, os nutrientes seriam tirados da terra, jogados no lixo, tirados da terra, jogados no lixo. E aí, em algum momento a terra não teria mais de onde se tirar esses nutrientes. A terra já estaria desnutrida. vamos dizer assim. Além disso, as bactérias e os fumbos têm outras utilidades que podem ser em alimentos, no fermento, na fabricação de remédios, como a penicilina, e até as vacinas, como a vacina contra a COVID, que é produzida com vírus mortos ou inativos. E agora, você conheceu os micro-organismos, entendeu que eles participam do processo de decomposição da matéria, viu como alguns micro-organismos causam doenças e que outros podem ser utilizados para o nosso benefício. Então, compartilhe o que você aprendeu com os seus colegas e porque o conhecimento compartilhado sempre vai se multiplicar. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui, um abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.